Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, é interessante a ideia do Projeto de Resolução 441 do PS-CDS, que votaremos favoravelmente, mas não lhe auguro o grande futuro olhando para o historial dos inúmeros projetos de resolução do PSD e do CDS durante a primeira sessão legislativa. De facto, ao longo do primeiro ano de governação do PSD e CDS, os grupos parlamentares do PSD e CDS, para fazer prova de vida parlamentar e de que não estão cá só apenas para votar e suportar a política de desastre nacional do seu Governo, foram apresentando vários projetos de resolução. Em geral, dizendo respeito a assuntos importantes, mas no fundamental, inóculos, vazios de medidas concretas, recomendações vagas e generalistas, sem obrigar o Governo a qualquer compromisso sério e calendarizado. Aliás, o Governo tem mesmo feito um esforço sério para fazer exatamente o contrário do que seriam as piadosas intenções de alguns projetos de resolução. Assim sucedeu e sucede, entre outros, com dois projetos de resolução em defesa da produção agroalimentar nacional, com dois projetos de resolução em defesa da produção leiteira, o que estão a fechar as explorações leiteiras, com um projeto de resolução para dinamizar o combate a pragas e doenças na produção vegetal, o que está a haver é uma expansão sem controle destas pragas e doenças, e notável mesmo é, por exemplo, um projeto de resolução para a promoção do regadio do PSD, que foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia, logo seguido de uma reprogramação do PRODER que cortou 155 milhões de euros nas medidas para obras de regadio, notável. Oh, que saudade imensa daqueles projetos de resolução do CDS e do PSD, apresentados na oposição para o Governo do PS concretizado. Oh, que saudades do projeto de resolução, por exemplo, 31 de 2009 do CDS, que recomendava um total de 21 medidas, 21, para defender o interesse nacional e a agricultura portuguesa junto da União Europeia. Oh, que saudades do projeto de resolução 273 de 2008 do PSD, recomendando 29 medidas, 29, para um programa de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Senhores Deputados, o projeto de resolução 441 em debate tem o conteúdo adequado com um pequeno pormenor. Que dotação orçamental pensam-se os senhores ser necessário para incentivar o desenvolvimento destes projetos? Porque não propor recomendar ao Governo que o CRENA ou o PRODER acolham esses apoios? Se o próximo Orçamento de Estado não tiver nenhuma dotação com este objetivo, os senhores vão fazer uma proposta para que tenham? Mas o projeto de resolução tem duas argumentações de suporte da sua importância que merecem uma anotação. A primeira é de que, para lá da recuperação do património edificado, moinhos e azenhas em franca degradação com que estamos de acordo, o facto de constituir um contributo para a fixação da população no interior do país. Isto é, um Governo que, mesmo depois de aprovado um projeto de resolução da maioria, já nesta legislatura, para a criação e dinamização de um Plano Nacional para a Coesão Territorial, o que tem feito, ou propõe fazer, é fechar escolas, tribunais, linhas férreas, serviços de saúde, retirada de equipamentos do INEM, etc. Tem agora a sua maioria a desejar fixar a população no interior através da eletricidade de moinhos e azenhas. Que ridículo! A segunda é de que os projetos contribuam para uma maior independência financeira e energética do interior rural. Isto é, o Governo que prossegue uma política de liquidação das explorações agrícolas, nomeadamente as que já referi, as leiteiras, desertificação rural, tem a sua maioria a propor eletricidade de moinhos e azenhas para salvar o mundo rural. Só se for, senhores deputados, para iluminar os cemitérios das nossas aldeias abandonadas. Não, não é com estes projetos que vamos responder à desertificação humana e económica, ao empobrecimento do interior e do mundo rural, e atenuar as assimetrias regionais. Senhores deputados do PSD e do CDS. Diz-se.